Ah, sim! E a Avenida Macapá, Beleza 1 Ipatinga, Minas Gerais Depois da chuvinha, está aí o sol E a Avenida Macapá Correia 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 Deixa o gostei aí Se você não for inscrito ainda Pode compartilhar também Para ajudar todo o seu canal Eu agradeço Se inscreva no canal Vira aqui Chega lá mais rápido Você que acha O que ele faz O Fortaleza O Fortaleza O Fortaleza É muito grande É muito grande Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Se você tem o vídeo e beleza Tchau, tchau.